A esclerodermia é uma doença autoimune rara que provoca a inflamação e o endurecimento da pele, dor e rigidez nas articulações, atrofia e até amputação de membros. Não tem cura. O tratamento inclui medicamentos caros. E as famílias de portadores da doença reclamam da falta de assistência do poder público. Isso foi discutido em audiência pública, aqui na Câmara do Recife. A vereadora Emê Carvalho presidiu a audiência pública, que contou com a participação de representantes do Ministério Público e da OAB. Andréa dos Santos, representante das famílias dos pacientes, é mãe de uma menina diagnosticada com esclerodermia. Eu tive que entrar na Justiça porque o Estado só fornece para quem é transplantado. Ela não é transplantada. Então o Estado não fornecia. Então eu entrei na Justiça em 2013, consegui o processo. Ela recebeu até abril de 2018 e em maio tive que entrar na Justiça de novo. Mas ela ficou de maio até novembro sem medicamento. Então novas lesões, novas impossibilidades. E as sequelas da esclerodermia são permanentes. Não tem como a gente voltar atrás. A perna que dá massina não vai engrossar mais. O dedo atrofiado não vai voltar à atrofia. Sueli perdeu o emprego quando descobriu que tinha esclerodermia. Quando eu descobri a doença, depois de meses eu fiquei afastada durante 15 dias. E logo em seguida, desses 15 dias, já contrataram uma pessoa para o meu lugar. E quando eu voltei, não voltei mais para o meu lugar. Já fiquei com o apoio, embalando. Não voltei para a minha função. Só tirando as folgas das pessoas. Mas perdi junto e perdi minha autoestima também. Depois de quase oito anos por uma empresa só, que de 23 anos eu tenho de carteira assinada, eu me senti com nada. A Emy Carvalho acredita que a audiência pública foi o primeiro passo em busca de um tratamento adequado, com acesso aos medicamentos, através do poder público. Esse é o nosso primeiro grito de socorro para essas pessoas que sofrem dessas enfermidades raras e que os medicamentos não estão chegando a tempo. E quando elas não são medicadas a tempo, pode trazer atrofia e até chegar a óbito. Então, eu considero que foi muito proveitoso. Teremos outros encontros.